Acidente grave na BR-040. O motorista perde o controle da direção, bate na parada de ônibus na entrada do condomínio Totalville. O carro estava com duas pessoas. A passageira de 64 anos ficou presa nas ferragens e morreu no local, antes mesmo do atendimento do corpo de bombeiros. O motorista de 61 anos teve fratura no fêmur, foi levado em estado grave para o hospital de base. Ninguém soube explicar a dinâmica exata do acidente que aconteceu em frente à estátua conhecida como Chifrudo. Você tem as imagens aí e percebe que chovia no local na hora do acidente. As informações realmente dão conta que no momento exato do acidente, chovia muito. Talvez essa tenha sido uma das causas desse terrível acidente na BR. Sem visibilidade, o motorista perde então o controle da direção, bate contra essa parada de ônibus e uma pessoa acaba morrendo. A passageira ficou presa nas ferragens, uma senhora de 64 anos, mesmo antes da chegada do atendimento do corpo de bombeiros, ela já estava morta. O motorista foi atendido, repito, levado em estado grave ao hospital de base de Brasília. A Polícia Civil investiga esse acidente.